Estabelecendo seus limites sem pisar no pé de outra pessoa, curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. É muito importante considerar que os enteados são alguém que já existia antes mesmo do seu relacionamento. Alguém que é e sempre será o grande amor da vida de seu par, não importando o que aconteça, sempre serão mãe e filhos, ou pai e filhos. Algumas pessoas se arriscam em ter outro pensamento, não se arrisque. Construa seu amor usando outros caminhos, nunca bata de frente com um amor tão grande e sólido. Algo irrevogável de seus pais e seus filhos, aqueles que bateram de frente, Aqueles que tentaram um dia, querer o pódio mais alto do coração de uma mãe solteira, ou do coração de um pai solteiro, nunca obtiveram êxito. Ele ou ela irá lhe amar, mas nunca mais que seus filhos. Porventura esse sonho representa isso, o sentimento de querer saber se está no caminho certo. O caminho certeiro não para conquistar alguém, mas para manter essa conquista. Quando os enteados aparecem em sonho, significa que ele é constantemente lembrado na cabeça de quem sonhou. Continue assim, continue tratando o bem e o maior bem que seu par possui nessa vida, ou seja, os filhos dele ou dela. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais!